Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você não me conhece, é muito prazer. Eu me chamo Douglas Mulinari. Eu quero te pedir desde agora que você deixe o seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e principalmente no final do vídeo, deixe o seu comentário do que você achou do vídeo de hoje, tá bom? Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre Bitcoin, mas você sabe o que é Bitcoin, quando ele surgiu e por que surgiu? O Bitcoin teve seu Wallpaper postado pela primeira vez em um fórum em 1º de novembro de 2008. E se você ainda não sabe o que é o Wallpaper, ele é um documento que serve como guia para explicar algum conceito ou demonstrar a solução de um problema específico. No caso das criptomoedas, o Wallpaper traz todas as informações relevantes sobre o ativo ou sobre aquele projeto. O Bitcoin, ele foi inventado por um pseudônimo chamado de Satoshi Nakamoto, a qual não sabemos ao certo se foi apenas por uma pessoa ou se foi uma função de outras pessoas para que fosse desenvolvido e que fosse criado o Bitcoin. A história do Bitcoin começa lá atrás, quando outras ideias de dinheiro digital foram tentadas, porém sem sucesso, porque não existia até então, algo que conseguisse impedir o gasto duplo que era realizado digitalmente. Esse tal gasto duplo, ele pode ser exemplificado da seguinte forma. Vamos supor que eu crie um documento em Word e eu envie para um amigo, certo? O arquivo que eu enviei, na verdade, ele foi uma cópia do que eu criei. E se você quisesse enviar para outras pessoas, vamos supor, para mais 100 amigos, eles continuariam recebendo cópias daquele arquivo e não propriamente dito o arquivo que foi criado. Isso é o gasto duplo, é você criar algo e enviar uma cópia para outra pessoa. Não existia nada que conseguisse fazer isso com o Bitcoin ou com alguma outra moeda digital para que fosse possível de impedir o gasto duplo dessa moeda. Foi aí então que surgiu a tecnologia chamada tecnologia blockchain, que significa cadeia de blocos em inglês. Ou seja, explicando de uma forma bem resumida e prática, quando enviamos um Bitcoin para uma pessoa, esse Bitcoin sai, por exemplo, da minha carteira e vai para a carteira da pessoa, ok? Dessa forma, você não consegue manter um Bitcoin na sua carteira e manter o mesmo Bitcoin na carteira de outra pessoa, certo? Isso só é possível hoje por conta da tecnologia blockchain. Satoshi enviou 10 Bitcoins para Ralfini, um dos nomes mais respeitados pela comunidade cripto, e a transição foi um marco histórico. Ela provou que o Bitcoin, como uma rede de dinheiro, de fato, funcionava como um meio de transferência de valores. Embora tenha ficado famoso por receber a primeira transição do Bitcoin, o Fini não era um desconhecido. Muito pelo contrário, seu trabalho em um sistema de criptografias avançada serviu, inclusive, para o desenvolvimento, propriamente dito, posteriormente do Bitcoin. E por anos, o Fini contribuiu para o desenvolvimento dessa rede, e ele foi a segunda pessoa, após o Satoshi, óbvio, a ser um dos responsáveis pelos códigos da criptomoeda. A primeira compra com o Bitcoin aconteceu no dia 18 de maio de 2010, quando o Laszlo realizou uma publicação no fórum de discussão, propondo a compra de duas pizzas grandes por 10 mil Bitcoins. A data virou motivo por comemoração, e é comemorada até hoje pelos entusiastas dos Bitcoins, chamado de Bitcoin Pizza Day. Em sua proposta, Laszlo não fez nenhuma exigência em relação à origem das pizzas, e ele deixou bem claro que qualquer pessoa que se interessasse pelo seu pedido poderia fazer as pizzas e ser paga por elas, desde que o vendedor atendesse suas especificações de ingredientes, realizassem a entrega em sua residência e, obviamente, aceitasse o Bitcoin como forma de pagamento. Hoje, esses mesmos 10 mil Bitcoins estariam valendo mais ou menos 3 milhões e alguma coisa, levando em consideração a cotação do Bitcoin hoje está na casa dos 316 mil reais. Porém, muito provavelmente, esses 10 mil Bitcoins já foram vendidos há muito tempo atrás. Inclusive, se você ou até mesmo eu tivéssemos comprado o Bitcoin a um centavo, e ele já tivesse chegado a um dólar, provavelmente a gente já teria vendido também. Não é verdade? Eu ouvi, particularmente, falar de Bitcoin pela primeira vez em 2014, por um companheiro de trabalho que, na verdade, foi um sargento do Exército, onde eu trabalhei durante 7 anos, que me perguntou se eu sabia o que era tal de Bitcoin, blockchain, exchange, etc. Eu respondi a ele que eu nunca tinha ouvido falar sobre aquilo e que também não fazia a mínima ideia do que era. Eu confesso que, no primeiro momento, eu não entendi absolutamente nada, mas também eu não procurei estudar sobre o assunto. Mas eu não imaginava também que a tecnologia do Bitcoin iria evoluir da forma que evoluiu nos últimos anos. Dolus, achei interessante a história do Bitcoin, fez muito sentido para mim. E eu também acho que pode ser que seja uma futura forma de pagamento global, mas como eu faço para comprar? Primeiro, você precisa abrir uma conta em uma corretora. E essas corretoras, elas funcionam basicamente da mesma forma que as corretoras tradicionais funcionam. Porém, elas atuam especificamente no mercado de criptoativos ou criptomoedas. Após você abrir a sua conta, obviamente, você vai verificar, enviar todos os seus documentos para que a sua conta seja aprovada. E depois você vai fazer um depósito para que você possa comprar as suas primeiras frações de Bitcoin. Outra forma de comprar Bitcoin é comprando de forma peer-to-peer, ou seja, de pessoa para pessoa. Da mesma forma que aquelas pessoas lá compraram e venderam as pizzas há alguns anos atrás, você também pode fazer dessa forma também. E aquela venda foi realizada sem nenhuma instituição para que fosse concluída aquela operação. Certo? No próximo vídeo, eu vou te ensinar passo a passo de como abrir uma conta em uma corretora e realizar a sua primeira compra de frações de Bitcoin. Combinado? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido te ajudar a entender melhor sobre a história do Bitcoin, quando ele surgiu e por que surgiu. E até o próximo vídeo. Valeu!